Bom pessoal, hoje é uma televisão GE, General Electric, como quiser. É uma televisãozinha aqui bastante antiga, valvulada, da década de 60. Ela está bem conservada, tem poucos detalhes, como por exemplo aqui o pezinho está quebrado, mas por exemplo ela tem a alça, tem a antena, os controles estão todos aqui. Não tem um quebrado grave, não tem uma adaptação aqui, porque o potenciômetro interno dele realmente com o tempo vai estragando, teve que trocar. Ela é valvulada, dá para ver a válvula lá dentro brilhando, está vendo? Uma televisão bastante interessante, bem antiga. Aqui, vamos ver aqui. Mais para frente no vídeo eu mostro ela aberta, quem quiser ver ela por dentro funcionando, as válvulas ligando internamente. O videozinho está bem legal, é só continuar no vídeo. Conforme eu disse, a alça está legal, né? Então, não temos muito mais o que falar dessa televisão, vamos ligá-la. Eu vou ligar aqui, a válvula demora um pouquinho para ligar, ela já está um pouquinho quente, tá? Ela está uns 15 minutinhos desligada só, mas ainda assim ela necessita de um tempo de aquecimento. O warm-up, né? Em inglês. Olha, o som já apareceu. Vou baixar aqui. Vê que a imagem demora um pouquinho para aparecer, né? Ela tem que aquecer todas as válvulas dos circuitos. Ele está um pouquinho fora do horizontal, vamos dar um retoque aqui no botão aqui atrás. Vamos lá. Ai. O tubo dessa televisão, ó, tá vendo? Ela vai demorar um pouquinho, mas vai dar uns dois minutinhos e ela abre toda a vertical e horizontal da tela. Natural isso. A televisão válvulada, ela demora um pouquinho. A tela dessa televisão está muito bom, muito bom. Os circuitos também estão respondendo muito bem. A imagem está bem focada, bem detalhada. Os controles estão funcionando corretamente, ó. O brilho. Contraste. Está muito boa a televisão. Ela está respondendo bem o contraste. O branco está bem... Não está fraco, né? Não está fraquecido. Tem bastante contraste. O preto também está legal. Dá para regular aqui também, né? Se quiser menos contraste. Geralmente, quando abaixa o brilho, é bom dar um retoque no contraste também, né? Assim todas as televisões, não só nessa. Mas dá para ajustar de acordo com o que a pessoa deseja, né? Vou passar um pouquinho o vídeo. Bem definido, ó. Dá até para ler o númerozinho aqui, o tempo do vídeo, né? Está muito boa. Bem legal a televisão, viu? Essa televisão aqui eu peguei já de uma pessoa que... Que mexia também em televisão, né? Colecionava, fazia o reparo. Só que no caso, a pessoa estava mudando de cidade e estava se livrando de algumas televisões, né? Essa televisão eu comprei como não funcionava, mas ela já estava com os capacitores trocados. Estava praticamente pronta, né? Só que ela não estava ligando. Estava com o defeitinho que não estava ligando. A solução era o botão, mas... Eu vou deixar aí no final do vídeo como que foi feito a... O reparo dela, como que foi localizado o problema, tudo direitinho, né? E também é interessante para ver como ela por dentro. Eu abri ela, deixei ela funcionando com ela aberta. As válvulas ligadas, né? Muito bonita. A televisão muito bonita. Então... A televisão é bem simples, não tem muito mais o que mostrar aqui, né? Você já mostrou aqui a televisão funcionando direitinho. E é isso aí. Quem quiser... Quem estava mais interessado em ver a televisão, ela funcionando, o vídeo fica por aqui, né? Agora quem quiser se interessar aí pelo problema, ver como é que ela é por dentro... Se mantém aí no vídeo aí que vai ser bacana, tá? Então... Pra quem queria ver só a demonstração, muito obrigado aí por ver. Se não, continue aí no nosso vídeo, tá bom? Valeu pessoal, brigadão e até uma próxima TV aí. Vamos lá para o reparo. Bom, antes de ficar sair trocando peças, soldando e mexendo pra lá e pra cá, né? Vamos tentar pensar aqui no que pode estar acontecendo com a televisão. Pra isso a gente tem que tomar alguns passos, né? Entre eles é observar aqui que o cliente, que o cliente ou a pessoa, né? Antigo proprietário, no caso, diz sobre o aparelho, o que está acontecendo com ele. Depois a gente realiza os nossos próprios testes, né? Pra... Porque a pessoa que está usando, nem sempre ela dá uma descrição técnica do problema, né? E às vezes é bem superficial, vai saber como que... O que que a pessoa... O nível de... De instrução que a pessoa tem sobre um aparelho, né? Às vezes a pessoa pode falar, não funciona. Não funcionar pode ser desde ter som e não ter imagem, ter imagem e não ter som, ou ter um risco na tela. Pra pessoa, tudo não está funcionando. Claro, né? Pessoa mais... Mais legal, que só usa o aparelho, é... Seria razoável a pessoa falar que não funciona, né? Então, vamos fazer uma análise do que que a pessoa nos diz. Depois a gente faz uns testes pra ver o que que a gente pode extrair mais de informação. Aí, a gente vai... Propor possíveis soluções para... O problema que a gente fez a análise, Um diagnóstico e o reparo em si, né? Então, a primeira coisa aqui, então, o que que o cliente... O cliente ou a pessoa, proprietário, no caso, proprietário, que essa televisão eu comprei, né? De uma pessoa que também já fazia reparos em televisão. Que, no caso, ela estava se mudando, ela precisava... Ela estava se livrando de algumas coisas e eu acabei adquirindo essa televisão aqui. Então, informações que a gente tem. Essa televisão já foi reparada. Então, provavelmente, já deve ter componentes trocados aqui. Um capacitor, muito provavelmente, já foi reparado. E... A televisão, segundo a pessoa, liga. Ela dá a imagem, tudo. Inclusive, eu fiz um teste rápido lá que a pessoa quis fazer, enfim. Só que, segundo relatos, esse aí eu já não vi, né? Tá fumegando, né? Soltando fumaça. Alguma peça tá soltando uma fumaça e tá saindo por aqui, né? Bom, essa informação, a princípio, não traz pra gente grandes ideias de diagnóstico, vamos dizer assim, né? Muita coisa pode... O primeiro que a televisão tá funcionando, a gente já não consegue dizer muita coisa sobre o problema. E a segunda coisa que tá saindo fumaça por aqui é que a gente também não sabe exatamente da onde vem essa fumaça. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Pra gente aprofundar aqui no problema, eu vou ter que abrir a televisão. Vou fazer uma observação pra ver se tem algum componente enegrecido, se tem algum fio solto, desencapado, alguma coisa do tipo. Se tem algum transformador enegrecido, né? Queimado, alguma coisa assim. E depois que a gente fizer essa observação, então aí eu ligo a televisão na tomada e vamos ver se a gente localiza de onde vem essa fumaça. Porque também a gente não consegue deduzir... Fazer deduções sobre uma coisa que a gente não sabe o que é, né? Um problema que a gente não conhece. Não tem como a gente consertar uma coisa que não se conhece o problema, né? Não sabe de onde... Não apresenta problema. Então, vamos tentar reproduzir o problema, dar uma observada e tentar reproduzir o problema e criar possíveis diagnósticos para a televisão. Então, agora eu vou tirar aqui os parafusos, se a televisão tem os parafusos aqui pela frente. E vamos ver o que a gente encontra, surpresinha, né? Ó, fazendo uma observação aqui da televisão, né? Eu não... Então, a primeira coisa a gente repara que realmente a televisão está bastante limpa, né? O serviço está bem feito, muito bonito, está limpinha a televisão. Os capacitores aqui estão realmente trocados, né? Exceto os de cerâmica, claro, e tal, né? Os fios estão limpos. Tem alguns resistores que estão enferrujados, mas isso aqui eles enferrujam mesmo. Enferruja, descasca, né? É normal isso nessa televisão. Eu tenho uma outra dessa aqui que eu ainda preciso concluir o reparo, mas acontece isso mesmo nessas televisões aqui, ó. Também é muito antiga, né? Essas televisões aqui devem ter aí por volta de 50 anos aí. Tá vendo? Então, de repente, eu até troco esses... O ruim é que eu não sei a potência desses resistores aí, cara. Aí é mais complicado, né? Mas, enfim, tá bem bacana aqui o reparo no fusívelzinho aqui, ó, trocado. Mas a questão é que eu não achei nada... Nada que esteja... Com indícios de... De enegrecimento, né? Essa TV aqui, ela tem o flyback dela, tá aqui do lado, mas... A princípio não tem nenhum problema nele. Aqui tem o diodo retificador, né? Retificador de mate. Às vezes, se... Ele, como ele passa alta tensão aqui, de repente, ele pode criar um arco aqui, né? Mas eu acredito que não seja esse caso. Porque ele tem a proteçãozinha aqui, tá... Tá legal. Olhando aqui, eu não acho nenhum... Não tem nenhum resistor, não. Enegrecido, nada. Transformador... A fonte dessa televisão fica aqui, ó. Ela tem o... Ela tem um capacitor aqui, ó. Da fonte, provavelmente original. Agora, eu não sei se ele tá aí só como... Se ele tá ligado no circuito ou não. Se ele tá só... Como suporte, né? Às vezes, pode deixar o capacitor só como suporte. Tem um outro capacitorzinho aqui do lado. Eu não lembro direito dessa fonte, dessa televisão. As soldas foram refeitas, tá vendo? Essa fonte dá problema... Ele tem um resistor aqui de... Grande potência, acho que uns 10 watts, alguma coisa assim. 5, 10 watts. E ele costuma dar problema na solda. Ele só... Ele... Conforme ele esquenta e esfria e fica velho, né? Essa solda, ela arrebenta e a televisão não liga. Então, é legal refazer essa solda aí. Bom, segundo nossos testes realizados aqui... Parece que não tá ligando a televisão, né? E... Pelo que eu pude observar... Eu tive que usar o narizão aqui pra cheirar aqui a televisão. É o jeito que eu encontrei aqui de ver se eu descobri aonde que é que saia aqui. Se tinha alguma coisa queimada mesmo e... Realmente, aqui por aqui tem cheiro, sim, de queimado. Percebe-se que tem cheiro de queimado, mas eu não achei nada por aqui. Aparentemente não tem nada aqui. Então, primeiro, a minha conclusão aqui. Conclusão não. O que a gente aí observou, né? O que eu observei aqui? Realmente tem cheiro de queimado aqui. E a televisão não liga. Então, pode ser um problema no plug e tudo, né? Mas eu tô desconfiando que é o botão de liga e desliga. Que tá queimado. Que... Dá uma olhada. O botão de liga e desliga, ele fica aqui por dentro do outro falante, né? Aqui por baixo. E... Primeiro que a televisão não liga. E segundo, realmente tem cheiro de queimado por aqui. Então, acredito eu, uma primeira hipótese, né? É... Que o problema seja no botão de liga e desliga. Ele deve tá queimado, alguma coisa assim. Com mau contato. Que faria todo sentido. Faria a televisão não ligar e ao mesmo tempo sem o cheiro de queimado por aqui. Então... Vou desmontar aqui o outro falante. Eu vou dar uma olhada no estado desse... Liga e desliga. E de repente até já trocar ele logo de cara. Ou de repente fazer algum teste. Dar uma olhada... Desmontar, alguma coisa assim. Mas é capaz que eu já troque ele. Eu não sei se eu vou ter dele aqui agora, né? Mas vamos lá. O meu principal suspeito é esse botãozinho aqui. Bom, pra gente evitar um pouquinho de trabalho aqui. Eu só retirei o... Aqui o... Os fios da chave, né? Do potenciômetro. E liguei eles direto aqui, ó. Pra gente fazer um teste. Vamos ligar aqui a TV. Se ela ligar... Muito provavelmente esse é o defeito. Eu já... Eu já pego e já faço mudança, né? Já mudo aqui do... O potenciômetro. Se eu não ligar, provavelmente o problema não era ele não. Eu vou ligar ele aqui na tomada, né? Porque... Como ele tá ligado direto aqui, eu não... Tenho que desligar da tomada. Eu vou... Deixa eu só dar uma conferida aqui. Tá. Eu vou deixar... Filmando aqui as válvulas pra ver se acende. Vou ligar melhor aqui pelo... Pelo tubo. Será que dá pra gente ver aqui? Vamos ver por essa aqui mesmo, véi. É, ligou sim, ó lá. Ok. Estão ligadas as válvulas. Um pouco vai aparecer a imagem aqui, então. Eu já tô aproveitando e fazendo uma transmissão, né? O volume, acho que não vai ter controle, né? Não vamos ter como controlar. Tá um pouquinho fora de horizontal, tá fora um pouco. Vamos ver se a gente coloca aqui no horizontal. Aí. Olha o... Deixa eu trocar de vídeo, que esse vídeo aqui é capaz de me dar uma zica ainda. Deixa eu deixar assim, ó. Vou deixar... Só aqui assim a página aqui, ó. Bom, com isso aqui a gente já dá pra concluir que muito provavelmente o problema é o botão mesmo, né? Bom, aí faz uns... Faz uns 40 minutos que eu deixei aqui a televisão ligada já. Tá funcionando legal. Inclusive, a resposta em frequência aqui dos amplificadores aqui, de frequência intermediária, de vídeo, tá muito boa, viu? A televisão tá bem... Tá com resposta boa, tá bem nítida a imagem. Mas aqui eu queria mostrar que eu já fiz aqui a substituição dos potenciômetros, né? Eu ia... Eu tava pensando em fazer uma... Só trocar esse do meio aqui, né? Fazer um corte aqui, trocar só o do meio. Mas aí acabei resolvendo já trocar os três. A pista dele tá boa aqui, ó. Tá bem... É uma pista bem robusta, mas... Já ia trocar um, falei vou trocar os três, né? O problema aqui vai ser na hora de fixar, porque ele é fixado com uma presilhinha, né? Ele tem uma presilha, vai aqui na... Onde iria o parafuso, né? E essa presilha, ela ia encostada aqui. Como isso aqui é bem maior do que o... Os potenciômetros, eu não sei como que você vai dar pra chegar lá ou como que eu vou ter que fazer, né? Eu acho que dá certo sim. Talvez a gente conformar ele num novo formato, né? Dá uma... Fazer um jeito que ele... Dá uma remodelada nele, né? Acho que vai ficar bom. Altofalante aqui, ó. De 1967. Faz 50 anos, né? 50 aninhas. Bastante tempo. Mas aqui, mostrando aqui, terminando de mostrar aqui, ó. Uma coisa que é interessante... É que... Aqui no potenciômetro a gente tem... Deixa eu mexer ele com cuidado. Tá vendo que a gente tem um capacitorzinho aqui, ó. Esse capacitor já era original. Ele vai aqui na... Nesse potenciômetro de volume. E o que acontece? Quando a gente aumenta o volume... Ele perde um pouco de grave... Ah, perdão. Ele perde um pouco de agudo e fica mais grave, né? E sabe o que eu vou ser? Vai ser o anãozinho. Não sei se dá pra perceber bem com vozes. Pega ele, sabe? Vai, vai! Eu vou tentar. Se eu conseguir achar uma música melhorzinha aí, que dá pra testar, depois eu ponho aí. Mas ele... Se aumenta o volume, o... Ele fica mais abafado o som. Mãe, ele quer me bater com aquele pau! Enfim, é uma característica, né? Os controles aqui de contraste. Como esse potenciômetro é um pouco mais... Um pouco maior... Um pouco maior... Deixa eu ver um pouco... Porque esse aqui é o de... Eu não consegui achar o valor exato deles, né? Isso aqui... Deixa eu ver como que ele ia... Ele ia assim. Então, de cima... Ele é de... 25. 25K. Eu coloquei um de 20, né? Porque eu não vou achar de 25, não tem? Eu coloquei um de 20. No volume eu achei de 500. E aqui no de... Brilho, de 200. Eu coloquei um de 250. E ele ficou... Ele ficou... Ele tá... O contraste dele, ele chega... Deixa eu ver... Ele chega e ele fica bem... Ele somei praticamente a tela, né? Mas ainda assim ele ficou... Legal, ele tá funcionando bem. O limite superior tá bom. E aqui o de brilho... Também ficou bom. Ele chega bem no brilho máximo. No brilho mínimo aqui, ó... Depois de um certo ponto do potenciômetro... Ele continua baixando... Mas ele já acabou o brilho, né? Mas ele ficou... Mas ele tá... O brilho máximo aqui que é o mais importante. Ele ficou legalzinho. Então é isso aí. Agora eu tenho que ver... Uma forma de fixar esse... Potenciômetro aqui, né? Deixa eu desligar aqui. Pra vocês verem. Né? Então agora eu vou arranjar uma forma aqui de ligar o potenciômetro. Perdão, de fixar esses potenciômetros aqui. E... E aí fechar a TV. Eu não vou mexer mais muito nessa TV, não. Porque ela já tá muito boa. As respostas de frequência tá bom, né? Os capacitores estão trocados. Tá bem bacana essa televisão. Bem... Ser isso bem feito. Bem executado aqui. Ficou muito legal. Muito bacana. E é isso aí. Tem essa adaptaçãozinha aqui. A televisão ficou... Tá muito legal. Eu vou fazer então a... Fixação aqui. E já vou finalizar a televisão. Ó o que eu tava falando aqui, ó. Se a musiquinha dá pra perceber, ó. Ele abafa um pouquinho o som. Tá ok, né? Projetinho. Bom, como é que eu fiz aqui a adaptação? Eu não usei essa parte de trás, né? Acabei usando, na verdade, a parte da frente. Da... Aquela plaquinha aqui de fenolite, né? Essa... Marronzinha. Prendi todos os potenciômetros um no outro. E... Mudei a posição aqui do... Da presilha pra... De cá... Pra cá. Aí ele ficou prendendo esse primeiro potenciômetro. Debaixo eu deixei lá mesmo. Então ele ficou... Ficou bem firme, né? Não tem problemas aqui. Bem firme, né? Aqui, ó. Não tem nenhum problema de cair, não. Então agora... Queria mais mostrar mesmo aqui como que eu fiz a adaptaçãozinha, né? Vou jogar aqui o alto-falante pra cá agora. E terminar de montar, finalizar a televisão. Já está bem adiantada. Bom, tá aí finalizada, né? A televisão. Já fechei ela. Fiz os testes. Deixei ela ligada aí uns tempos. Só pra gente finalizar aqui... A peça com problema... Era essa aqui, né? Ela tá bem chamuscadinha aqui dentro. Dá pra perceber. Esse aqui já era. Deu o que tinha que dar. Pro lixo. Não tem outra saída. Tá aí, né? Televisão funcionando. Não tem outra... Outros canais. Tá aí. Finalizei, fechei. É isso aí. Espero que vocês tenham aí gostado desse vídeo, turma. Não foi um grande vídeo, né? Não teve... Grandes... Grandes reparos, mas... Teve que fazer uma adaptaçãozinha... Interessante aqui na... Nos controles, né? Deu um certo trabalho, podemos dizer. Mas tá aí. Televisãozinha finalizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da televisão também. Acho que é um modelo bem interessante da televisão. E é isso aí, pessoal. Um abraço aí pra vocês. E até uma próxima televisão. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!